Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje aqui no SEMS, vamos fazer as compras. Estamos chegando aqui agora. Nossa, o que é isso? Muito barato, gente. Olha isso! 399 dólares, 65 polegadas. Meu Deus! É muito barato. Olha isso! 65 polegadas. Minha gente! Essa aqui já está mais cara. Bem mais cara, gente. Olha isso! 947 dólares. É o mesmo tamanho, 65 polegadas. Ela é da Samsung. Olha! Que linda! Essa aqui de 75 polegadas. 847. 75 polegadas. Olha essa aqui. Que linda! A Samsung. 85 polegadas. Só que essa aqui também... Olha o preço! Caríssima, hein? 3.797. Ó! 4K. Mas ela é bem mais cara, hein, gente? Mas também é linda, hein? Nossa, ela é gigante! Quase o tamanho da parede lá da minha sala. O sabão que eu gosto. Olha, gente. Esse daqui. 15 dólares. Vem 130 cápsulas. Ó! 130. Essa aqui é da marca do SEMS. Tem esse aqui que é líquido. 13,88. Vem mais de 5 litros, gente. Ó! 5,79. Também é a marca do SEMS. Ó o Tide. Gente, o Tide. 24,94, ó! E ele, deixa eu ver... 6... Mais de 6 litros. Desse Tide aqui, ó! Vem com copinho. Aí tem esse aqui. Esse tá mais barato. Tá 20 dólares. Ele é menos quantidade. Ó! 4,43. Aí tem essas outras marcas aqui, ó! 23. Esse aqui de 24. Esse aqui também é muito bom, ó! Também é de tablet. E aqui desse lado tem amaciantes. Ó! Tem esse aqui, ó, gente. Que é em pedrinhas. Ó! 16,98. Tem aqui também, ó! Tem esse aqui que está 10,98. Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade, ó! Ah! 3,40 litros. Mais 3 litros. Quase 3,5, né? Tem esse aqui. Mais de 5 litros. Esse aqui tá 10,78, gente. Ó! Esse aqui também 10,48. Detergente, lava-vasilha. Eu não vou lá levar, porque lá em casa ainda tenho. Desse aqui que eu comprei da última vez. Aí eu só fico enchendo o vidrinho, né? Esse aqui, ó! 3 litros. Esse detergente é muito bom, gente! 7,98. Gente, agora... 3 pacotes de buchinhas de lava-vasilha, né? De esponjas. Olha isso, gente! Olha a quantidade de buchinhas! 21! Gente, 21 esponjas da melhor que a Scott Bright. R$ 13,88. Nossa! Muito, muito bom o preço, né? Aqui, sessão de produtos de limpeza. Não estou precisando ainda. Swiffer. R$ 14,78. A caixa vem 28 refil. Deixa eu ver aqui. Olha, gente! Tem esse plede, que é de madeira. Vem 3 vidros, né? R$ 9,98. Muito bom isso aqui pra madeira, pra lustrar móveis. Tem esse Odoban aqui, que é muito bom. Bem cheiroso também. Ele é um multiuso e mata 99,9% de germes e vírus. R$ 7,98, ó! Um litrão daquele ali, gente! É um galão. Esse aqui é o famoso Index, que ele é limpa-vidro, né? Porém, eu não gosto muito, não, gente! Eu acostumei tanto com aquele outro da espuminha, que esse aqui eu não curto ele mais. Olha, ele tá R$ 10,38. E ele vem, gente, assim, ó. Vem um galão e vem o vidro de spray. Agora, esse aqui é o meu favorito da vida. Vem um galão e vem o vidro de spray. Esse aqui é o famoso Clorox, que tira mofo, clareia, branqueia. Gente, esse aqui, ó, sério. Melhor produto de limpeza da vida. Esse aqui é um galão, que é mais de um galão, gente. Vem mais de 5 litros aqui. Ó, dá pra você fazer 1, 2, 3, 4... Encher 5 vezes esse vidro aqui, ó. Ele tá R$ 11,98. Melhor lugar pra comprar é aqui no SEMS. Acho que eu vou levar um fabuloso, que o meu está quase acabando. Esse aqui é o melhor produto pra poder limpar chão, que tem um cheirinho maravilhoso e o cheiro fica um tempão, gente. R$ 7,88, ó. Acho que eu vou levar um dele. Nossa, muito pesado. Gente, é muito pesado, sério. Olha aqui. Mais de 6 litros. Esse fabuloso, gente. E o melhor, o cheirinho melhor é esse aqui, ó. Ele é de lavanda. Esse é o que dura mais tempo, esse cheirinho. Eu adoro. Tem aqui pinçol também, gente, ó. Esse pinçol, deixa eu mostrar pra vocês. Vem 2 aqui, ó. 2 vidrão desse aqui, gente. Cada vidro tem quase 3 litros, tá vendo? R$ 9,78. Olha essa panela, gente. Da marca Ninja. Ela é panela de pressão, air fryer. Gente, olha isso. R$ 199, ela é gigante também, viu? Bem grandona mesmo. Será que é boa, gente? R$ 200, olha. Aqui tá mostrando que faz várias receitas. Vários pratos, ó. Nossa, que jogo de panela maravilhoso é esse, gente. Olha isso. São muito lindas. 14 peças por R$ 99,00, gente. Da Marta Stewart. Essa marca é muito boa. Olha aqui. Essa frigideira. Pesada. Essa cor, gente. Ai, eu amo essa cor. É muito linda. Sério, olha. Nossa, vem, ó. Gente, essas duas panelas aqui, o tamanho dela são excelentes. Eu tenho uma que é do tamanho dessa aqui também. Excelente. Nossa, tá muito bom o preço dela, né? Por R$ 99,00. Olha, tem muita coisa legal pra cozinha aqui, gente. Olha, esse faqueiro. R$ 40,00. Olha que lindo. Vermelho, verde e preto. Papel higiênico. Olha, gente. Esse pacotão aqui, ó. Tem R$ 32,00. Tá R$ 19,00. Já esse aqui tem 45 rolos. Tá R$ 19,00. Então, eu prefiro levar esse aqui, ó. É da marca do SEMES. E é um papel muito, muito bom. Muito bom mesmo, gente. Esse aqui que é daquela marca Charmin. É uma marca muito boa. Acho que é a mais cara que tem, né? Ó, tá R$ 22,00. Porém, R$ 32,00. R$ 2,00 rolos. Ó, é mais caro e vem menos. Tá vendo? Aquele lá é mais barato e vem maior quantidade. Gente, olha os copos. Famosos copos americanos. Esse vermelho aqui é o tradicional, né? Olha esse pacote. Vem 240 copos, gente. Por R$ 9,98. Já esses coloridinhos aqui, ó. Que são bem mais bonitinhos, né? Vem 180 copos por R$ 9,98. Ó, 180, 240. Gente, pensa. 240 copos desse aqui. Que aguenta ir até na máquina de lavar vasilha, no micro-ondas, por apenas R$ 9,98. Muito barato, né, gente? Nossa, muito barato. Esse aqui tem muito lindos. Ó, rosa, verde, amarelo e azul. Rosa, azulado, amarelo e verde. Tá muito linda essas cores aqui. Olha essa sacola de lixo, gente. Da marca do SEMS também, ó. Eu sempre compro dessa aqui. Vem 200 sacolas por R$ 14,68. Muito barato. Essa sacola, ó, 200, gente. Rende muito, né? Porque geralmente a gente tira uma, no máximo duas por dia. Olha a sacola da marca GLED, gente. Vem 150 por R$ 16,48. Muita diferença, né? Vem 50 sacolas a menos e é mais caro. Aqui, ó. Ela é muito boa também, mas essa daqui não deixa nada a desejar. A marca do SEMS é excelente. Suquinho para as crianças, gente. Olha esse aqui de caixinha. Vem 36 suquinhos por R$ 8,98. Eu gosto muito desse aqui porque ele não tem açúcar. Ó, não tem adição de açúcar. Ele é 100% suco. Ó, vem 12 de cada sabor. R$ 36. Tem esse aqui que é orgânico. É um pouco mais caro, ó. R$ 9,98. Vem 35... 35? Deixa eu ver. Vem 40. Acho que vem 40, gente. Aí tem esse aqui que é mais barato, ó. Esse aqui vem 40, ó. R$ 6,98. E eu mostro sempre para vocês, gente. Nutella, que é inacreditável o preço, né? Olha, R$ 9,98. Pacote com dois potes de Nutella. Cada pote de 750 gramas. Olha isso, gente. Dois potes desse aqui por R$ 9,98. Praticamente 5 dólares cada um, né? Olha esse potão de Nesquik, gente. Olha, tem mais de um quilo. Quase um quilo e 300 gramas. Esse Nesquik Classic. Olha o preço agora. R$ 6,98. Gente, muito barato, né? Olha, potão. Esse potão, gente. R$ 6,98. Nosso café favorito. Bustelo em cápsula. Ó, gente. 80 cápsulas nessa caixa. 80 por R$ 34 dólares. Muito bom, né? O preço. Ó, tem esse aqui. 38 dólares também. Quantos vêm na caixa? Não tô vendo aqui. Deixa eu ver se eu vejo. Oh, vem 100 cápsulas nessa caixa. Hum, só que eu não gosto muito dele, não. Ele é 38, ó. Mais caro, mas vem mais. Porém, esse aqui. Ai, é muito gostoso. Esse café é Bustelo, gente. E olha do Starbucks, gente. Ó, tem dois chips. Tem desse aqui e tem esse aqui, ó. 48 cápsulas, R$ 29,98. E esse aqui vem 72 cápsulas por R$ 36 dólares. Leite condensado. Hoje aqui não tem da Nestlé, gente. Eu já comprei aqui da Nestlé, que vem assim, ó. Seis latinhas. Esse aqui é da Magnolia. É muito bom também. Ó, vem seis latas de leite condensado. Olha o preço. Seis latas, gente. R$ 7,58. Tá vendo? Olha esse potão aqui de caldo... É... Pó. Pó de caldo que nó, gente. Olha. Olha o tamanho. Tem mais de um quilo aqui, ó. Tá vendo? Olha o preço. R$ 4,98. Praticamente R$ 5,00. Mais de um quilo de... É... Que nó. Gente, olha uma coisa que eu gosto muito de comprar aqui no SEMS. Sabonete. Olha. Vem 16. Gente, olha. Um pacote com 16 barras de sabonete. Por R$ 15,98. Sai menos de um dólar cada sabonete dove, minha gente. Aí tem esse aqui. Tem esse verdinho, ó. Tem sabonete líquido. R$ 14,98. Porém, vem três aqui, ó. Três por R$ 15,00. É. R$ 15,00. É. Isso mesmo. Cada um, gente, 709 ml. Escova de... Ó. Escova não, gente. Pasta de dente. Olha ali, ó. R$ 14,98. Dessa aqui, a Crest. Muito boa. Gosto muito dessa aqui, ó. Aqui vem cinco... É. Cinco pastas de dente, né? Olha. Cinco por R$ 14,98. Tem colgate aqui, ó. R$ 15,00. Absorvente íntimo. Always. É esse aqui, ultra fino. R$ 12,58. Essa caixa com R$ 92,00. Esse aqui, R$ 90,00. Também R$ 12,58. Ó. Esse aqui tem R$ 76,00. R$ 13,98. Esses aqui embaixo, R$ 72,00 por R$ 12,00. Máscara descartável. Ó, vem. Essa caixinha tem 50, gente, ó. 50 máscaras por R$ 8,98. Tem essas aqui, ó. Da Crayola. Crayola é aquela marca de material escolar. Vem cinco máscaras aqui, ó. R$ 6,98. O que a criança faz aqui, gente? Não sei se dá pra desenhar. Não, né? Não. Acho que é só coloridinha mesmo, bonitinha. R$ 6,98. Cinco. Enquanto essa aqui, R$ 58,98. Tem essa aqui também, ó. Que ela é descartável pra criança. Pequenininha, ó. Idade acima de quatro anos. Vem 50. Tá R$ 4,98. Ó lá. Ai, esse corredor aqui é uma loucura, gente. Olha isso. Tanta coisa gostosa. Tips. Olha essa caixa de tips com 50. Olha o preço dela, gente. R$ 12,98. E aí tem de vários aqui, ó. Tem com esses aqui, ó. Também o mesmo preço. R$ 12,98. Aí tem esses aqui que vem 30. Ó. R$ 12,98 também. Tem esse aqui de R$ 11,98. Vem 30 também, ó. 30 pacotinhos. Individuais. Ai, muita coisa gostosa aqui, gente. Olha isso. A batatinha Pringles. Que os meninos amam bastante. Deixa eu ver, ó. R$ 12,98. Essa caixa com R$ 48,00. Olha, gente. Vem original, cheddar. E essa aqui de cebola. Ferreiro Rocher. Socorro. R$ 13,48. Essa caixa aqui, gente. Olha. R$ 13,48. Nossa, gente. Sério. Eu amo. Olha só o tanto de chocolate que vem aqui. R$ 13,48. Delícia. E aí, tem esse aqui, ó. R$ 9,98. Vem esse pacotão aqui, ó. R$ 540,00. Desse chocolate aqui, que é delicioso também. Mas entre esse e esse, eu prefiro ferreiro. Gosto mais. Olha que linda essa cadeira. R$ 129,00, gente. Muito linda, né? Olha aí. Linda, linda, linda. Tem um videogame aqui. R$ 299,00. Casinha de bonecas. Olha que coisa mais linda. De madeira. Gente, ela é muito grande. R$ 89,00. Peraí que vai passar a gente aqui. Gente, ela é muito linda. Olha essa aqui. Um supermercado. R$ 39,81. Kayak. Sempre tem coisa diferente aqui no SEMI, gente. Sério, eu adoro. Olha o que tem dessa vez. Kayak. Tem esse menor. Está R$ 86,00. Esse maior que está R$ 189,00. Esse azul. E tem também esse do lado. Que é o mais caro. Olha. R$ 349,00 o Kayak. Legal, né? Prontinho, gente. Agora é a hora de ir para o caixa. Já peguei tudo que eu precisava. Já mostrei muitas coisas para vocês. E agora eu vou para o caixa. Já em casa, amores, vou mostrar para vocês as comprinhas de hoje lá no SEMI. Começando pelo pão, ó. Croissant. Que é delicioso esse Croissant do SEMI, gente. Olha, e vem muitos aqui nessa caixinha. Tem esse aqui também, ó. Que tinha três. Agora só tem dois. Que ele é muito, muito gostoso, gente. Olha o brilhozinho deste pão. Ele tem um creminho aqui, gente. Sério, muito, muito gostoso. Ó. Abacate. Esse pacotinho aqui de abacate. Esse galão de leite. Olha, gente. Esse galão de leite é diferente a embalagem dele para a Duomarte. Estão vendo, ó? Esse pacote de sal, ó. Que tem quase dois quilos de sal. E eu já comecei a usar ele para poder fazer meu tempero pronto. Já bati o alho, já misturei. Já está tudo pronto ali, ó. Que eu estou gravando o vlog para vocês. Mostrando aqui a minha janta. Mostrei a minha rotina hoje no vlog. Que já vai estar aqui no canal, acho que quando esse vídeo sair. Tem aqui queijo provolone. Olha, gente. Vem quase um quilo de queijo aqui, ó. Fatiadinho já. Lá estava, acho que, na faixa de R$7,50. Isso aqui, gente, é amaciante. Ó, amaciante aqui de bolinha. Da Downy. Trouxe esse aqui. Muito, muito bom mesmo. Muito cheiroso. Esse pacotão de laranja. Ai, que delícia, gente. Um pacotão enorme de laranja. Mais de três quilos e meio. Essa pasta de dente aqui da Cress. Que vem o pacote com cinco, né? Cinco pastas de dente. Tem esse aqui que é a caixa de Ziploc, gente. Que eu gosto muito para separar comida, carne, poupa congelada. Sabe? E esse pacotão aqui, ó. Vem com quatro tamanhos. Não. Vem dois, quatro pacotes. Aí, vem dois pacotes do grande. Dois pacotes aqui do menor. Desse Ziploc aqui, que é maravilhoso. Essa caixa de... Como é que chama isso aqui? Tips. Ó, vem com cinquenta tips. Mostrei lá para vocês, né? O preço. E olha, gente. Vem dezesseis desse. Doze desse. Dez desse. Oito desse. Quatro desse. Nossa, esse aqui eu amo. Nossa, eu gosto muito, muito mesmo. Deixa eu colocar isso aqui para lá. Ó, até caiu sal aqui em cima, gente. Esse aqui é presunto, ó. Gente, olha que maravilha. Já vem na vasilha. Esse aqui é melhor do que o queijo. Porque o queijo vem numa sacolinha. Esse aqui vem nessa vasilhinha, ó. Que fica guardado nela mesmo. Muito, muito legal essas embalagens aqui dos Estados Unidos, né, gente? Sério. Olha esse aqui que eu mostrei lá para vocês. É o sabonete líquido da Dove. Muito, muito bom também. Sacola de lixo aqui tem. Pacote com duzentas. Café Bustelo. A caixa com oitenta. Um pacote de pera, gente, ó. Essa caixa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês o que é isso. Ai, deixa eu virar ela. Espera aí. Esse aqui é o shake que eu vou tomar, gente. Vou substituir uma refeição. Provavelmente vai ser o café da manhã. Olha, tem trinta gramas de proteína, gente. Só cento e sessenta calorias. Uma grama de açúcar. Tem vitaminas. Low fat. Muito, muito bom. Geralmente eu compro o do outro, que é o Slim Fast, né? Slim Fast, é. Mas eu resolvi trazer desse aqui hoje para experimentar. Porque ele tem trinta gramas de proteína. Tem bem mais proteína. Ó. Trouxe também uma... Uma não. Foi duas caixinhas de máscara que tá aqui. É uma... Pacote de sabonete. Sabonete Dove. Esse pacotão aqui de pratos de papel, ó. Pratos descartáveis. Gente, vem trezentos aqui, ó. Muito, muito, muito. Trezentos pratos descartáveis. Essa sacolinha de limão. Vou deixar para lá. Essa sacolona de maçã. Quatro libras. Acho que uns dois quilos aqui de maçã, gente. Duas caixas de máscaras. Olha, gente. Trouxe duas. Lá eles estavam deixando. Comprar mais de uma, né? E aí eu trouxe também essa caixa de suquinho. Que as crianças adoram. Esse suco aqui de maçã. Para levar para a escola. Muito bom. E deixa eu mostrar aqui. Peraí. Deixa eu passar. Olha, gente. Trouxe também esse hambúrguer. Já é um hambúrguer pronto. Já, ó. Vem dezoito mini hambúrgueres, né? Que dá para ir no micro-ondas. Eu comprei para quando não tiver comida para as crianças levar para a escola. Comida pronta, né? Que sobrar da janta. Aí eles levam estes mini hambúrgueres. Que todo dia eles levam comida para a escola. Mas se acontecer algum dia não tiver. Para eles terem o lanchinho deles aqui, ó. Tem três caixas de água aqui. Está na garagem já. E aí, gente, ó. Acho que é a última coisa para mostrar para vocês. Foi este pacote de papel higiênico, né? Como eu falei para vocês, eu gosto muito deste aqui do Sam's. Vem quarenta e cinco rolos largos. Ele é bem grosso, este rolo de papel higiênico. E ele é bem fofinho. Muito fofinho mesmo. Ó, tem duzentos e trinta e cinco pedacinhos por rolo. Muito bom. Da marca do... Da marca do Walmart, não, gente. Da marca do Sam's. A janta já está pronta, gente. Que vocês vão ver no vlog, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a notinha com o valor que deu essa compra. Está aqui, ó. Sam's Club, dia cinco de janeiro. Olha o valor total, minha gente. Quatrocentos e trinta e seis dólares. Uau! Ficou cara essa compra, hein? Quatrocentos e trinta e seis. Mas também, ó. Tem aqui papel higiênico, que é o pacotão. Tem sabão de lavar roupa. Tem muitas cores, gente. Tem carne. Ai, eu não mostrei para vocês as carnes, gente. Tem carne também, viu? Só que logo que a gente foi chegando, já fui guardando. Por isso que eu não mostrei para vocês. Porque não estava aqui no balcão e eu esqueci. Mas tem carne aqui no meio, minha gente. Então, ó. Quatrocentos e trinta e seis dólares. Bom, amores. Então, esse foi o vídeo de hoje. Primeiras compras no atacado de dois mil e vinte e um. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não se esqueça. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho. Deixa um like também, que você ajuda bastante o canal a crescer. Me acompanhe também no Instagram, que eu estou sempre por lá. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.